A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A acessibilidade é um bem de toda a comunidade. Todos têm direito ao acesso aos locais públicos, principalmente quando se trata de órgãos e entidades que fazem atendimento direto de pessoas. Recentemente, a Prefeitura Municipal começou a atender a uma normativa nacional, fazendo o rebaixamento de calçadas e instalando rampas de acesso. Apesar de muitas das calçadas do município não terem condições de trânsito de pessoas, sejam elas portadores de deficiência ou não, um dos primeiros passos já foi dado. Mas em TAPES, prédios públicos e de atendimento essencial à comunidade ainda não estão adequados para o acesso de pessoas. Por isso, no mês de junho, o Conselho Municipal de Assistência Social enviou à Câmara de Vereadores de TAPES um documento solicitando apoio à demanda de idosos para terem melhor acessibilidade. Um dos prédios citados no documento é a agência do INSS, em TAPES. É comum ver casos em que o médico perito precisa ir até a parte de baixo do prédio ou então na calçada para atender pessoas que buscam seus direitos. Também houve casos em que familiares tiveram de carregar o beneficiário até a sala de atendimento, subindo aproximadamente 30 degraus. Segundo informações, um terreno do Ministério da Previdência foi adquirido há mais de 30 anos em TAPES, para a construção da nova sede do INSS. Além deste, outros prédios, como o da Corsã, também precisam passar por melhorias para garantir a acessibilidade de todos. Mas o que chama mais atenção é que o órgão fiscalizador ainda não fiscalizou a sua própria sede. A sede da Prefeitura Municipal é um prédio histórico do município, assim como o da Corsã. Todas as suas portas são acessadas por escada e não há corrimão para auxiliar a subida de pessoas. Em salas como o da fiscalização e da tributação, por exemplo, além da falta dos itens que auxiliam o acesso, as portas, que são duplas, são extremamente apertadas e dificultam o acesso. É compreensível que esses prédios que foram construídos em outras épocas não tenham sido planejados para os tempos modernos. Mas é necessária a fiscalização e a adequação para quem precisa usar esses serviços. Legenda Adriana Zanotto